O artigo 104 para a extensão da ordem do dia até o final, passamos a votação, registro por videoconferência. Adriano Bressan. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Bortola. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Camiles. Sim. Voto sim, vereador Xuxa. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereadora Denise. Sim, senhor presidente. Voto sim, vereadora Estela. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Felipe. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Fiusa. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereadora Gladys. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Juliano. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, vereador Lucas. Voto sim. Voto sim, vereador Maricel está na casa. Vereador Marcão. Sim, vereador Cadori, voto sim, vereador Rafael, voto sim, presidente, voto sim, vereador Renato, voto sim, vereador Ricardo Daneluz, voto sim, voto sim, vereador Sandro, voto sim, vereador Escalco, voto sim, vereadora Tatiana, voto sim, vereador Wagner Petrini, sim, presidente, vereador Zé D'Ambros, voto sim, senhor presidente, aprovado por unanimidade o artigo 104 até o final da ordem do dia.